Folha Regional Web TV News Somos dependentes da energia elétrica em nossas vidas. E o que fazer para que a oferta supra as necessidades e não venha a faltar? Uma das saídas é educar para economizar. Com este objetivo, a Cooperativa Energética Cocal lançou o projeto Cooper Cocal nas escolas, visando uma abrangência de mais de 2 mil alunos na área de fornecimento da cooperativa. A apresentação oficial do projeto ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 24, na sede da entidade. Professores, representantes de outras cooperativas, lideranças políticas e comunitárias participaram do evento. Elisete Fritz, supervisora comercial da Cooper Cocal, ressalta como irá funcionar o projeto nas escolas. Esse projeto já deu início em fevereiro, onde nós mandamos esse projeto à ANEL, que é a Agência Nacional Reguladora de Energia, que regula as cooperativas e mais permissionárias e concessionárias. E após o projeto aprovado, que foi em julho, então convidamos as escolas e creches particulares, estaduais e municipais, aonde a cooperativa atua, para ser parceiras. Vai abranger crianças de 4 a 11 anos, atingindo então 19 escolas, que terá apresentações pela manhã e pela tarde. E no final de tudo isso, acredito que nós vamos atingir 2.300 crianças. Dentro desse projeto de sustentabilidade e economia de energia, nós vamos apresentar de forma lúdica, através do teatral de fantoche, para que a criança entenda melhor. E por fim, nós vamos promover um concurso. E nesse concurso, tem crianças de 4 a 6 anos, que vão ganhar uns brindes. De 7 a 8 anos, eles vão participar do concurso de desenho. E de 9 a 11, eles vão participar do desenho de redação. O aluno vencedor, ele vai ganhar um prêmio. E com isso, a escola vencedora, de acordo com a sua necessidade, também ganhará. Ou vai ser uma reforma da sofiação elétrica, ou computadores. Assim, eles vão conversar com a diretoria, de acordo com a necessidade de cada escola. Tem início agora nas escolas no dia 14 de setembro. Acreditamos que até o dia 30 de outubro, todas essas 19 escolas já estão participando, de acordo com o nosso cronograma. O presidente da cooperativa, Altair Lourival de Melo, reforça o objetivo do projeto. O objetivo nosso é economizar energia. Porque você sabe que num futuro bem próximo, cada vez mais nós vamos ter falta de água, e nós vamos ter menos hidroelétrica gerando energia. E isso vai... o que é que pode ocorrer com isso? O que aconteceu agora, no ano anterior, os empresários, todo mundo ficou puxando freio de mão, reduzindo os trabalhos, porque, de um modo contrário, teríamos um racionamento de energia. Então, a gente tem que economizar energia agora, para nós termos no futuro. Então, a melhor maneira é nós começarmos a conscientizar as crianças, que é o início de tudo, que são nossos futuros governantes, nossos futuros gestores. O que nós temos preocupado é com o futuro, está bem próximo. Então, se nós não economizarmos agora, nós não teremos energia para gerar as nossas empresas, nas nossas residências. Então, o que é que vai acontecer? Nós não temos uma sustentabilidade, nós não vamos ter um progresso, um crescimento a nível de Brasil. Então, essa é a nossa preocupação. Não é faturar, não é ganhar dinheiro. A nossa preocupação é economizar energia. A apresentação do projeto contou com palestra, uma divertida peça teatral desenvolvida por bonecos, fantoches e a presença do mascote Benjamin. A expectativa é de um trabalho educativo muito descontraído nas escolas. Você precisa de uma solução Benjamin tem a solução Você precisa de uma operação Alguém especial Lá vem o Benjamin Lá vem o Benjamin Para solucionar Como é bom ter um amigo Para ajudar Lá vem o Benjamin Lá vem o Benjamin Para solucionar Lá vem o Benjamin